Música Foi aprovado pela Câmara do Recife um requerimento de autoria do vereador Tadeu Calheiros solicitando a emissão de carteirinhas de identificação para pessoas diagnosticadas com fibromialgia. O parlamentar utilizou a tribuna do plenário para justificar a necessidade desta medida. Vale destacar que a gente fez um projeto de lei nesse sentido, pedindo, e a gente já trouxe aqui para essa plenária a importância da identificação dessas pessoas, dos exportadores, porque essas pessoas já têm algum direito, constituídos em lei, mas não têm aqui no município do Recife a emissão das carteirinhas. Dentro da lei estadual, prevê que elas andem com um laudo, e a gente sabe quão mais difícil andar com um laudo, geralmente um laudo é em papel, tende a rasgar, a ficar velho, as pessoas às vezes reclamam da data, e aqui em Recife não tem a emissão de carteirinhas. E a gente pode trazer aqui que isso pode ser regulamentado por decreto. Então eu faço esse apelo à Secretaria, mas faço esse apelo à Prefeitura da cidade do Recife, que mostre o caminho, que faça as carteirinhas para as pessoas portadoras de fibromialgia. Por que não Recife, a capital pernambucana, por que não dar esse passo para emitir as carteirinhas? Já existe uma lei estadual, que dentro dessa lei, que já tem a determinação dos direitos que essas pessoas têm, já diz que elas podem se apresentar com um laudo. Então a gente pede aqui fazer esse apelo para a Secretaria envolvida, mas mais do que isso, a própria Prefeitura, para que faça por decreto a determinação da emissão dessas carteiras para essas pessoas que têm fibromialgia. A gente vai trazer um grande efeito para essas pessoas, algo que não tem um custo elevado, algo que já tem direito em lei sobre isso, e a emissão dessa carteira vai facilitar para que elas possam se identificar portadoras daquele problema. Legenda Adriana Zanotto